Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus e hoje vou trazer uma receitinha maravilhosa aqui de um pãozinho amigo que ficou uma maravilha essa receitinha. Fiz, trouxe aqui no canal e espero que vocês gostem gente, ficou maravilhoso. Logo após a nossa vinheta, fique com essa receitinha maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo. Pessoal, vamos lá conferir essa receitinha maravilhosa desse pão amigo. Ó, água, um ovo, leite, açúcar, fermento para pão seco, margarina, duas gemas, óleo e sal. Bora lá. Vou colocar meu leite aqui, meu leite já está mordo. Vou colocar o óleo. Açúcar Um pouquinho da minha água Ovos As gemas Meu fermento Um pouquinho da minha água Vou precisar de um quilo de farinha, viu, gente? Posso colocar a farinha coada. A farinha fica a escolha de vocês, a marca. A água eu vou usar até dar o ponto, viu, gente? Vou deixar a receitinha dele por escrito na descrição do vídeo, com as quantidades certas dos ingredientes. E aí 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 Agora eu já vou colocar o meu sal Com as 12 gramas, viu, gente? E aí 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 e olha só sozinho e como assim que tá e agora vou deixar descansar por meia hora na região não sei se tiver bem quente pode deixar descansar uma hora viu que tá tiver frio quer dizer aí pode ser uma hora como que tá muito quente Hoje eu vou deixar descansar meia hora só. Pessoal, eu só vou deixar descansar, vocês vão rolar ali, depois eu vou deixar descansar. 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 Pessoal, uma forma já pronta. Pra vocês verem que lindo. Vou deixar descansar aqui só uns 15 minutos e eu vou colocar pra assar. Não dá pra entrar em mais. Quede muito. Pessoal, o nosso pãozinho já tá pronto. Eu vou desligar uns 25 minutos pra assar. Pessoal, eu tô abrindo ela aqui, ó. Depois dela aberta, eu enrolo ela. Vem aqui e passo nessa farinha de trigo aqui com açúcar refinado. Pessoal, olha o nosso pãozinho. Olha pra vocês verem que maravilha. Pessoal, olha pra vocês verem como está. Olha que maciez desse pão. Olha, olha pra vocês verem. Que maravilha. Ele é um pão assim... Ele é um pão que não é aquele pão moiado demais, sabe? Que é um pãozinho sequinho, macinho. Esse pãozinho que vocês podem guardar, esse que nada, nada. Eles vão durar uns 15 dias e não vai perder. Porque ele é um pão muito sequinho. Não fica aquele pão velho moiado, melado, que pode perder rápido. Entendeu? Olha pra vocês verem que maravilha. É uma delícia. Não é, Valentina? Aham. Antes, eu comi só um e não deu pra esperar. Aí é muito alvo, gente. Aí eu comi o alvo e aí deu pra esperar. É muito alvo. É uma delícia. Então é isso aí, gente. Ó. Foi 25 minutos pra poder assar. Só muito rapidinho. Peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho da notificação. Para ganhar muitos vídeos legais. Beijo e até a próxima receita aqui para o nosso canal. Essa receitinha, gente, eu peguei lá na padaria sem segredo. Quem quiser tá indo lá dar uma visitinha lá. É um canal maravilhoso. E é aqui de Goiás, viu, gente? Lá do Chapadão do Céu. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo, ó. Até lá. Tchau. Tchau.